Música Música Puddyada meu, vou lá Aí ó, um setinho, umrebocadinho, bora bora Música Música Próxima 10 Que 10 Vá parailar Acho que está bagulho Agora basicamente a용 e Vá parailar É ok, é porque os partaginos querem saber como é de carro, tá? E essa moto aí, ó. Essa moto aí é barata, essa moto eu não quero nem de carcela. Porque é boa, boa, é essa. Óbvio, pra mim, que é só XJ, CVVU, essas motos querem, essas outras... Querem saberão. E Paulo. Tentinha, tá certo. Bora, bora. Vai pra trás, vai descer. Cuidado. Deixa lá, pode passar. É duas, né? Certo, pode passar. Agora, bora, bora, bora pra 12 agora. Pessoal, pode dar uma passadinha pra trás daí? Olha a pedra legal até o ponto final